Bom, nós temos aqui os melhores atletas do Brasil treinando, legal? Nós temos os melhores atletas do Brasil aqui treinando, temos as melhores atletas femininas aqui treinando e você tem uma oportunidade, eu tô te abrindo uma oportunidade, imagina o que as mulheres não fariam quando visse você desse jeito sem camisa? É, elas não fariam... Enlouqueceriam? Será? Elas enlouqueceriam. Também não adianta só ser tipo grande, tem que ser bonito também. Quer dizer agora que eu sou um milagreiro agora? Vou fazer cirurgia então. Não sei se você vai fazer cirurgia, eu garanto daqui pra baixo, essa lata aqui eu já não posso fazer mais nada, entendeu? Isso aí você tem que, entendeu? Tipo igual aquele seu amigo, receba e... Ah! Receba e pronto. Um shape bonito, o que você acha dessa ideia? Pô, tá me assustando, me ver tipo bem definido. Eu consigo projetar imagem e tô assustado. Assustado do quê? Você tá imaginando você já... Mas nem assustado de admiração, é assustado do tipo... Pra me duvidar ainda se eu vou conseguir realmente. Porque também é um desafio pra mim, porque eu treino e destreino, treino e destreino. São 60 dias seguidos, né? 60 dias seguidos. É como se fosse um trabalho. Todos aqui, quando vêm pra academia, eles têm a mentalidade de como se fosse um trabalho. Vamos dar uma olhada como é que tá o seu físico? Caramba, né? Aqui ó, trouxe uma balança aqui. Se bobear, sua roupa pesa quase o que você pesa. Aqui ó, faz assim ó. Trava o braço. Vamos dar uma olhada quantos centímetros de braço você tem. Gostou, né? É, grande. Não me fico com o pai. Você tem de braço... 26 de braço. Quê? 26 de braço. Depois, Maurício, mete o braço da Marcela. Eu acho que se o braço da Marcela... Só 26? Só 26. Vamos medir o outro braço pra ver. Trava aí. Vê quantos centímetros de braço. Aqui, Maurício, vem ver. Só pra galera entender. 26. Vamos continuar assim? Isso é bom, 26 de braço? Média de um atleta é 50. Você tem metade do braço de um atleta dessa. De nada. Solta o braço. Solta. Tem que subir mais aí. Levanta o braço. Aí. Pode abaixar agora. Baixa. Boa também. Você tem... 83 de tórax. Tem banheiro aqui? Pra quê? Ah, é bom assustar os manos. Assustar o quê, cara? Não, é... Isso aí não tem sido. E... Ó. Pronto. Vem pra cá. Vem só vindo pra cá. Vira pra lá. Só perna. Calma aqui, ó. De coxa você tem... De coxa você tem 48. Deixa eu ver outra coxa. Você tem noção da sua altura? Eu tenho um... Vamos fazer, ó. Aqui, ó. Vem cá. Eu tenho um... Costa na parede. Fazer que nem criança. Isso. Aqui, ó. Pode soltar. Passa aí. Sete. Sete. Na verdade, você tem um físico magro. Tá? Você é um homem magro. Qual é a questão de ser magro? A questão de ser magro em relação à saúde não tem problema nenhum. Porque você é um magro, mas você não tem carência de massa muscular. Mas, pela estética, pelo que você quer, a gente tem que aumentar a massa muscular aqui em cima. A gente tem que aumentar a massa muscular nos ombros e nos braços. Os braços são muito finos. É. Muito finos. A gente consegue melhorar essa sua situação do abdômen, trazer ele um pouquinho mais pra dentro. É mentira que eu vou ficar assim. É. Tem esse abdômen aqui lá dentro, entendeu? Aumentar as suas costas pra aumentar a sua cintura escapular, te deixar mais largo. Porque com a cintura escapular mais larga, você vai ter uma alusão de cintura mais fina. Um aspecto de cintura mais fina. Engrossar as pernas como um todo, parte posterior, parte frontal. Ganhar um pouco de glúteo, porque a mulherada gosta de um glúteo, certo? E é isso. Você tem que ganhar massa muscular como um todo. Pra saúde, você é uma pessoa saudável. Pra estética, você tá devendo. Mas, pela tua genética, se você conseguir durante 60 dias treinar de segunda a sexta, final de semana não precisa, de segunda a sexta aqui com a gente, e principalmente fazer a dieta que eu tô propondo você a fazer, a gente consegue mudar o seu corpo. A pergunta é, você tem coragem? Veja, se eu falar que não... É isso. Então, à sua disposição.